Música de Abertura 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 ai meu deus ai meu deus ah cuidado eu não sei o que eu atiro eu não sei o que eu atiro atira do cara aqui velho tem sangue na cara não deixa eu catar melee mano na hora que eu catar melee vai se dar até aqui você quer jogar de spy né não é que sei lá eu sou muito vesgo olha o charge o punheteiro olha a punheta onde você surge mano ai só camperando aqui com a minha p90 e cara esses malucos fazendo um gayzão aqui ah rapaz olha tem um desfibrilador vou pegar o desfibrilador ai mano olha ai o pequenininho sai daí rapaz ah mãe deus sai daí sai daí sai daí carai salve stony salve stony salve stony sai sai vai pra lá vai pra lá rapaz não tem ninguém aqui no campo olha olha que isso mano onde vocês vêm ah tá eles spawnam aleatoriamente do nada não sei se esse cara está morto ou se está dormindo estou na dúvida improvise rapaz dá um tiro na cabeça dele pra ter certeza ai ó achei 12 cheguei achei umas grok aqui também porra eu larguei a desert pra catar isso jumping mato o cara mora na cidade de mil anos nunca viu um mato um mato um mato ai sai pra lá o slash está com o motosserra quem está com o motosserra meu Deus é trauma de motosserra nossa nossa Ah não 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 não! Seja onde você aponta aquela coisa! Seja onde você aponta aquela coisa! Por que você aponta aquela coisa? Não, não se pode! Ah não! Ah não! Corre nega! Tá me dando essa porra, hein? Ah porra aí de deus! Forte, baby! Forte! Entendeu onde a gente vai ver essas porcadas aqui rapaz? Tem uma vergonha? Como você passou aí do outro lado? Ah tá! Nossa, o Slash tá fazendo... mingau ali! Tem sniper aqui velho! Ah meu deus! Cara, o meu scroll tá quebrado! Imagina, você vai abrir a porta do nada do zumbi arromba a porta, velho! Eu tô tipo com uma maldição... Sim! Eu sei que aqui tem um tank velho, eu lembro daqui! Ah, partiu velho! Tem um tipo de maldição em todos os maus que eu pego... Ah meu deus! Olha o tank! Vai, abre a boca aí, Chico! Só porque eu usei meu monofofs velho! É aqui, tank! É aqui que eu vou mostrar pra você aqui! Como é que... Sinto, amor! Corre, Spade! Ah, eu pulei! Ah, Mick errei! Corre, 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 corre! Ai, caralho! Ai, meu deus! Nossa, olha a onda de zumbi aqui! Só pra ver uma nuvenzinha, tá ligado? É... Legalização, tá ligado? Smoke weed every day! Vamos lá, eles tão rápido... Mas eu não consigo ser mais rápido que o mesmo! Caralho, eu sou vesgo! Você sou vesgo! Se imagina na vida real, velho! Puta que pariu! Esse aqui parece aqueles nego da migração, tá ligado? Migração! Aqueles gringos que saem correndo lá pra atravessar a fronteira... Ai, cara! Ai, caralho! Os mexicanos, louco velho! São da hora, mano! Ai, caralho! Pega a negada pulando a cerca! Ah, nanonononononono... Pegou! Tem molofofes aqui dentro Cara, acho que a pior coisa que tem É o mosquito picar o peito do pé Puta que parada O peito do pé Jesus Tem molofofes aqui, mano Ali dentro Tem um vibrador, não tenho medo de usar Automático Olha, conta 12 Vamos um vibrador aqui, vamos atacar o vibrador Que isso, mano Que isso, a mira atacou Que isso, esses caras de Spy, velho, me dando backstab, mano Ah, não, peraí, eu quero um rifle Olha onde diz a porta, cara Quebra essa cabeça Quebra essa Porra Bata o Chico Tem nada aqui Ah, velho Curse not Pula, 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 pula em mim Pula, pula, pula em mim Pula, mano, jumpa Ah, sacanagem Vou pegar o mesmo Cuidado, cuidado 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 Pula, pula, pula em mim � ou não, peraí Nós chumes Você tem que estar, você está, velho... Você tem que estar, velho... Mas um passado deve atrás de você, esse foda aí também. Puta porra. Nossa, estou jogando no meu pé, mano. Nossa, que pula, Chico. O cara chega e eu vou te ajudar, ele cata a pipe, taca no meu pé e corre. Tipo, pedi pra morrer logo. Caralho, o que essa alavanca faz? Fudeu. Tá zoadão, é? Tá dodó, hein? Fala um abraço, a moto, filho. Vou subir nesse caminhão aqui. Vamos logo, mano. Vai fuder o bagulho. Corre, mano, corre. Corre. Tem molofofes aqui, velho. Corre no olho. Muitos molofofes. Sai. Não, não, não ligue o arudo. Cadê? 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 Linguinha, Linguinha. Aaaaaaah! O que você tá arrastado? Pega esse puto. Já tem mili. Agora o porra ficou assim. Vai pra lá, mina. Não, 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 não toma. Partiu, vou arregaçar tudo. Vou jogar molofofes neles, cadê? Cabeçinha rolando. Seu zumbis! Cabe, mano. Ah, meu Deus, tem uma negada em cima de mim aqui. Vai pra lá. Deixa eu ter um desfibrilador. Chega aí, Pan. Fica aí não, rapaz. Ah, vou, 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 vou. Ah, tem um vibrador. Esqueci do vibrador. Oh, mano, esse baixinho aí, velho. Filho da puta. Ai, meu Deus. Me socorre. Ah, sai bem, safã. Fica aí, ó. Nossa, não sei o que é tiro não, velho. Tem bicho que caiu do teto. Larga a cabeça da puta. Ah, fudeu de vez. O Stony tá no chão, o Stony tá no chão. Eu tô fora daqui, falou um abraço. Vai, 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 vai. Não deixa não, velho. Caralho. Deixa eu morrer na primeira fase. Bicho, não me larga, velho. Ah, nem se por onde eu caminho, mas... Nossa, a mina cuspiu. Fica de boa aí enquanto eu me curto, amor. Cadê o Stony? Fica de boa aí enquanto eu me curto, amor. O Stony se curando não é gospe ácido ali no canto. Caralho. O Molotovies. O que o Stony tá fazendo, mano? Olha. Que cocerinha gostosa. Olha. Tem vidinho aqui, ó. Pera aí. Wedding. Ah, tem uma ambulância aqui, ó. Ambulância, besta. Porra nenhuma dentro dela. Você tá pertencibrando? Não. É o... é o... Não, é porque você tá zoado de life, tá? É o Slash. 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 Boa sorte. Que porra. Desculpa. O Slash. Tô fumando. Stop shooting, Mbodafucker. Ha ha ha. O cara me empurrando, tá ligado? Para de chutar. Ah, não. Cadê você, filho da puta? Sai, meu Deus! Cadê ele? Venha, vou te matar na porrada. Não, dois! Ah, fudeu. Pegaram ali o cavalo. Pegaram o cavalo. Pegaram o cavalo. Nossa. Ah, foda-se essa merda. Sai, mano. Sai de trás de mim. Nossa mano, o nego ali fumou uma maconha legal, uma fumaça. Se vira essas porra. Tem uma travadinha. Crianças. Depois eu falo que é malte nego, o que que falo? Seu moralista. Pra estudar mano. Olha o que eu to fazendo um poké mano. É isso ai mano, é monografia. É, olha o lado bom, você vai virar um zumbi especial. Vai virar um filho da puta com um anime enorme. Coisa de trás! Puta, eu não te acerto, por que você não morre? Ah não, 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 sai pra lá Joque. Tô conseguindo! Sai, 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 sai! Entrei! Pegou o primeiro potequinho. Ah não, pé de cabra mano. Eu tenho que usar essa porra. Ah! Motherfucker. Os Luiz gritando. Nossa, o meu dedo é torto mano. A porta bugando. Ah, não deu. Ah, não deu. A gente que fala eu vejo tipo, tem um vidro enorme de chiclete do lado. Não, é que tipo, os trident daqui é mó gigante velho. Ah, não é? Não é aquele trident que você paga uns 50 e vende tipo 3, tá ligado? No Brasil. Brasil, país de todos. Pais de todos, nada a ver. Os caras veem assim, ah, trident. Ah, desse é o tamanho de um dente, né? Aí eles fazem aquela forma pequena. Manda dentro, bagulho. O que é isso? Partiu pular janela. O cara tem uma porta, ele pula a janela lá na... Vamo lá. Quem tá zoando aqui? Você mesmo sua criada. O maluco tá escalando uma escada velho. Caralho, os zumbis tudo encotelado. Estou com o Molofofis... Miralazer aqui. Ai meu Deus. Oh, eu quero ser agachado. Onde, onde, onde? Tudo meu. Tudo meu. Pode passar na frente, lindos. Só tirando os caras. Ai meu Deus, é da misericórdia. Oh, meu Deus. Abaixa, abaixa, abaixa. Ficou acertado, só abaixar. Ei tio. Pode botar em mim. Ai que cacete. Sai, caralho. Não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas o tanque. Not you. Eita, pra eu, né? Lá viu o maromba. A pedra. Pedra. Cara, você tá muito exaltado. A gina. Não se esquivei do carro... Não se esquivei do carro, milho. Não se esquivei do carro, milho. Não se esquivei do carro. Não se esquivei do carro, milho. Esse tanque tá muito exaltado. Obrigado.